Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as últimas notícias do governo federal. Marcelo Calero é o novo ministro da cultura. A cerimônia de posse foi agora há pouco no Palácio do Planalto. E é pra lá que vamos ao vivo com Thaisa Dias. Thaisa, boa tarde. Boa tarde, Renata. Marcelo Calero ocupava o cargo de secretário nacional de cultura e passa a ser o novo ministro da pasta com a recriação do ministério. Antes disso, ele era o secretário municipal de cultura do Rio de Janeiro. No seu discurso de posse aqui no Palácio do Planalto, ele ressaltou a importância da diversidade cultural do país e disse que vai fazer uma gestão pautada no diálogo. Marcelo Calero também destacou a realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos no Brasil como oportunidade de promoção internacional da cultura do país. O presidente interino Michel Temer destacou o trabalho de Calero à frente da Secretaria de Cultura do Rio de Janeiro e disse que o ministério vai quitar ainda esse ano os pagamentos pendentes aos produtores culturais. O que é um débito com a cultura, Marcelo, de mais de 200 milhões de reais. E eu estou dizendo, já disse ao Marcelo, já falei para o nosso ministro da Fazenda, nós vamos quitar esse débito em parcelas ainda neste ano. Há alguns até, certamente aqui alguns atores, escritores, né? Certamente receberam um prêmio lá de 50 mil, 100 mil reais que não foram pagos. E nós queremos exatamente redimir a cultura. Nós queremos exatamente ao fazer este pagamento, não só estabelecer um critério administrativo, mas também enaltecer cada vez mais o setor. E no início da tarde desta terça-feira, o governo anunciou medidas econômicas e fiscais para retomar o crescimento do país. O presidente Michel Temer afirmou que a reforma da Previdência está sendo feita por uma equipe de especialistas e só será concluída quando houver uma ampla concordância da sociedade. Não foi sem razão que nós chamamos as centrais sindicais, criamos um grupo com as centrais sindicais, com deputados que já se habilitaram perante a Casa Civil, um grupo com representantes da sociedade, para examinar o que é possível fazer com a Previdência Social. E quando nós chegarmos a uma concordância, e talvez depois disso haja necessidade de outras reuniões, quando nós chegarmos a isto, nós poderemos apresentá-la ao país, se não com a concordância de todos, mas com a concordância de uma amplíssima maioria. Não é sem razão que 65% da população brasileira, em pesquisa, está a favor de algumas medidas já, digamos assim, pré-anunciadas ou cogitadas para a reforma previdenciária. Então, este é o primeiro ponto. Nós estamos trabalhando nesse tema e trabalhando agudamente com especialistas da maior suposição, com a participação das centrais sindicais e com a participação da classe política do país. Michel Temer também anunciou que será enviada ao Congresso Nacional uma proposta de emenda à Constituição para limitar os gastos públicos. Nós vamos mandar uma emenda à Constituição que propõe a limitação do gasto público. E até registro aos senhores, tem os dados aqui. De 97 a 2015, o gasto primário do governo federal se deslocou de 14% para 19% do PIB. Portanto, observou-se um crescimento anual médico da ordem de 0,3 pontos percentuais no período e de 5,8% do ano acima da inflação. O que é que, portanto, em resumo, as despesas do setor público se encontram numa trajetória insustentável. Nós hoje podemos nos regozijar por uma ou outra conquista, mas lá na frente nós teremos condenado o povo brasileiro a uma dificuldade extraordinária. Portanto, nós vamos apresentar essa proposta de emenda constitucional que limitará o crescimento da despesa primária total. E como é que mais ou menos, só para dar alguns dados, porque isso está sendo já redigido, penso que até a semana que vem, mais tardar, nós teremos completado esse trabalho. Nós estamos propondo um limite para o crescimento equivalente à inflação do ano anterior. Você tem a inflação do ano anterior, o limite do crescimento da despesa será a inflação do ano anterior. Isto tudo parece ser a melhor forma de conciliar uma meta para o crescimento da despesa primária do governo central e permitir que o Congresso Nacional continue com a liberdade absoluta para definir a composição do crescimento do gasto público. Na entrevista, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, explicou que a proposta que será enviada ao Congresso Nacional pretende controlar a dívida pública nos próximos três anos. Segundo ele, o controle dos gastos vai exigir também medidas complementares. Muito mais importante do que cortes pontuais de despesas temporárias e que tenham efeito limitado, como se fez muitas vezes no passado, o que nós criamos é algo mais importante, mais estrutural e com efeitos da maior seriedade, que é exatamente um teto para a evolução da despesa pública nos próximos anos. Então, obedecendo-se caso esse teto seja aprovado pelo Congresso e seja, de fato, implementado, isto vai significar que as despesas públicas que cresceram de forma acentuada nos últimos anos. O crescimento real acumulado da despesa não financeira do governo central de 1997 a 2015 foi de 180% real, acima da inflação. Nós estamos limitando isso a um crescimento real zero, isto é, apenas a inflação. Isto faz com que haja a necessidade de cortes importantes numa série de despesas exatamente para que seja respeitado esse teto. Como nós temos mencionado, temos apenas 12 dias de governo, mas já trabalhamos de maneira forte, decidida, intensa para anunciar logo uma medida que é estrutural, uma medida que já controla as despesas públicas para os próximos anos e, portanto, com impactos relevantes na dívida pública. Por exemplo, aplicando-se este teto nos próximos três anos, nós teremos, pela primeira vez, desde a Constituição, uma queda de 1,5% a 2% do percentual de despesas públicas em comparação com o produto. Ainda na entrevista, o presidente Interino disse que se o governo cometer erros, a decisão será revista e isso não significa fraqueza. As pessoas se acostumaram a quem está no governo não pode voltar atrás. Quem está no governo, se errou, tem que ter compromissos com o erro. Nós somos como o JK, nós não temos compromissos com o equívoco. Portanto, quando houver algum equívoco governamental, nós reveremos este fato. De modo que eu vi aqui, ah, bom, mas o Temer está muito frágil, coitadinho, não sabe governar, conversa. Eu fui secretário da Segurança Pública duas vezes em São Paulo e tratava com bandidos. Então, eu sei o que fazer no governo e saberei como conduzir. Agora, meus caros, quando eu perceber que houve um equívoco na fala, um equívoco na condução do governo, eu reverei essa posição. Não tem essa coisa de não errei, não aceito errado, posso ter errado. Procurarei não errar, mas se o fizer, consertá-lo aí. As pessoas não gostaram do loei, mas consertá-lo aí, quer dizer, não há, não é? De modo que eu falei assim quase solenemente, mas apenas para revelar aos senhores a importância deste momento que nós estamos vivendo no país. E volto a dizer, não há, sem embargo, de quererem apotar como alguém que muda de posição. É o contrário, nós temos que perceber que isto é fruto do diálogo. Este era o governo do diálogo, não é? E é isto que eu espero dos senhores. A nova meta fiscal do governo federal deve ser votada no plenário do Congresso Nacional ainda hoje, já que não houve quórum na Comissão Mista de Orçamento para apreciar o projeto. A repórter Luana Karen está lá no Congresso e é com ela que nós vamos falar agora ao vivo. Luana, boa tarde. Olá, Renata. Boa tarde. Boa tarde a todos. A sessão que vai analisar a nova meta fiscal proposta pelo governo começou por volta de 11h30 da manhã. Mas antes de votar essa nova meta, deputados e senadores precisavam avaliar 24 vetos que estavam trancando a pauta do Congresso. Do Congresso, há poucos minutos, os parlamentares aprovaram a manutenção desses 24 vetos e agora eles estão analisando os destaques apresentados a 13 desses vetos. A nova meta fiscal anunciada na sexta-feira da semana passada e entregue nesta segunda-feira pelo próprio presidente interino Michel Temer ao presidente do Senado, Renan Calheiros, prevê um déficit de R$ 170 bilhões e R$ 500 milhões. A meta fiscal é a economia que o governo faz para pagar os juros da dívida pública. Quando há um déficit, como é o caso, esse caso que está sendo analisado pelo Congresso, significa que o governo vai terminar o ano gastando mais do que arrecada. Pela manhã, a comissão mista de orçamento tentou analisar, tentou votar essa nova proposta de meta fiscal por duas vezes, mas não teve quórum. Então, a decisão ficou aqui para o plenário do Congresso Nacional. Os líderes, deputados da oposição, deputados e senadores da oposição, reclamam da falta de tempo para analisar o texto. Essa meta chegou ontem e nós não tivemos nenhuma explicação, tanto do ministro da Fazenda como do ministro do Planejamento, por que um déficit de R$ 97 bilhões passou para R$ 170 bilhões. Onde vai ser gasto esse dinheiro? Quais são as despesas que vão ser pagas? O outro projeto estava aqui na CMO desde o início de março e o Congresso não votou, não deixou votar. Agora, querem votar em menos de 24 horas, não tem base regimental. E vai ser a primeira vez, se isso for para o plenário do Congresso, a primeira vez que uma matéria não votada na comissão mista de orçamento vai ao plenário sem acordo. Já o relator do projeto, o deputado Dagoberto Nogueira, afirma que a meta fiscal é justificável e que a sua aprovação será boa para o país. Reconheço que esse número é um número razoável, é bom para o país e precisa ser votado, senão o país vai parar. E tem justificativa, inclusive política, não é só questão numérica, até política. Foram retirados esses índices de lá e por isso que aumentou o déficit. Nós ficamos por aqui, voltamos às 5 da tarde com outras informações. Acompanhe as novidades do governo federal também nas nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal.